Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembrando sempre, curta, deixe aquele comentário, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal. Olha, tem um fundo que está chegando muitas perguntas aqui para a gente sobre o Gari11, um fundo que hoje paga quase 1% ao mês, um rendimento mensal de quase 1%. Um pouco menos, ali entre 0,95 e 0,96. E é um fundo de tijolo pagando quase 1% ao mês. Isso chama a atenção dos investidores. E o pessoal pediu para a gente falar um pouquinho sobre o fundo. Então, a primeira coisa é entender que esse fundo distribui 0,087 centavos por cota. O guidance é entre 0,85 e 0,88. E o fundo vem negociando em R$9,05, R$9,06, R$9,07, enfim. Mas o que é mais importante aqui da gente falar é sobre a estrutura do fundo. O fundo passou por uma grande transformação. Ele é o antigo Gari11, que depois da mudança da tese era um fundo mais voltado para o segmento de logística. E agora ele se transformou no Gari11, que é um fundo que tem um viés um pouco mais híbrido. Inclusive, hoje, ele tem 49% em logística e 51% em renda urbana. Foram realizadas diversas aquisições de ativos nessa área de varejo, de supermercados. Então, mudou completamente o perfil do fundo. E o mercado começou a se interessar mais, tanto que hoje o fundo tem mais de 208 mil investidores, uma liquidez média diária de quase R$5 milhões. Então, isso também vem chamando a atenção dos investidores. Alguns destaques aqui que vale a gente conferir. Hoje são 25 imóveis, seis locatários diferentes. Então, diminuiu bastante o risco direcional, embora isso seja também um ponto de atenção que eu quero tratar daqui a pouco. Agora, o que chama a atenção é o prazo médio contratual de 15,1 anos. 15 anos? O que isso significa de prazo médio contratual? É que o fundo vai ter bastante previsibilidade, o fundo tem uma condição de entregar rendimentos recorrentes e corrigidos pela inflação por vários anos pela frente. Lá no Galg, o prazo médio era de 9 anos. Então, agora, depois dessas aquisições, subiu bastante para 15 anos esse prazo médio. Os aluguéis, em geral, são atípicos, são contratos atípicos de locação e a alavancagem também reduziu. Já chegou a pouco mais de 40% e hoje essa alavancagem está a menos de 23% e muito bem equacionada ali pelo calendário, pelo cronograma de amortizações, de necessidades de caixa. O fundo também tem essa estrutura de capital bem equacionada. Outro ponto importante que vale ponderar é que o fundo já deixou a entender nos seus relatórios gerenciais, a gestão já deixou a entender de que ela vai ser ativa. Então, deve ter vendas de imóveis, consequentemente, isso pode gerar ganho de capital. Inclusive, eles venderam recentemente um imóvel da BR Foods e também é possível que novos imóveis sejam vendidos, abrindo espaço para novas aquisições e também uma contínua melhora da estrutura de capital do fundo. Como eu falei para vocês, um ponto de atenção é com relação justamente a essa concentração de locatários. Embora o fundo tenha seis locatários, mas se nós colocarmos um pouquinho a lupa, a gente vai perceber que 28% está no Bate Souza Cruz, um imóvel mais específico, que inclusive era original lá do Galg 11. 27% do Grupo Mateus, 23% no GPA e depois 16% BR Foods e 3% Almanara e 2% Air Liquide. Então, se você considerar mais da metade do fundo, está em dois locatários, que é o Bate e o Mateus. No caso do Grupo Mateus, você tem várias lojas. No caso do Bate, é um imóvel mais concentrado ali. Naturalmente, com vendas de ativos, crescimento do fundo, esse risco direcional vai se dissipando. Lembrando, como eu disse, que são contratos atípicos de longo prazo, o que diminui bastante o risco direcional desses locatários que eu acabei de comentar com vocês. Tá bom? O Galg 11, ele vem como uma alternativa, justamente para quem está querendo portfólios mais híbridos. Então, quem busca exposição em setores diferentes, o Gari vem se apresentando como uma alternativa aos investidores. O fundo negocia hoje com um pequeno desconto patrimonial, cerca de 3%, então é um ponto importante e já tem um patrimônio superior a um milhão de reais. Essas marcas vão fazendo com que o fundo vai ficando cada vez mais presente aí nos debates, nas lives, nos fóruns, nos grupos, as pessoas querendo mais informações sobre o fundo. E é por isso que, inclusive, eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque chegam aqui as dúvidas para a gente e a gente gosta de fazer essas ponderações. Então, um fundo de tijolo pagando quase 1% ao mês chama a atenção e por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês. Alguns imóveis, na minha visão, são bem troféus, são imóveis bem importantes e que podem destravar grande valor no futuro, que seja para vendas para incorporadoras ou mesmo venda direta mesmo para o uso adicional. Muitos contratos de longuíssimo prazo, alguns deles ainda com quase 20 anos pela frente, 15 anos são vários deles, como eu falei, no próprio prazo médio contratual. Com relação ao imóvel Bate Souza Cruz, a gente tem que lembrar que esse imóvel fica na região ali do Rio Grande do Sul de Cachoeirinha. Conforme a gestão já havia informado, não teve nenhum impacto recentemente com essas questões das enchentes no imóvel, mas é um imóvel que tem essa característica de ser mais específica e está numa região também diferente. É um galpão logístico, que tem várias atividades ali dentro, um contrato atípico e aí que entra o ponto de atenção é que ele tem um vencimento para 2027, em setembro de 2027. Então, eu diria que, em síntese, o maior ponto de atenção do fundo é esse, embora é uma operação que ali tem várias outras, tem laboratório, tem várias atividades administrativas também da companhia, uma companhia bastante robusta, e talvez esse seja o principal ponto de atenção, que como representa 28% das receitas, o vencimento é setembro de 2027, relativamente curto. Baroni, mas são três anos, daqui até lá, pode ser que o fundo faça novas emissões e esses 28% caia para 25%, para 22%, para 15%, pode acontecer? Francamente, eu acredito que possa acontecer algo nessa linha, mas o mercado, ele olha muito o retrato do hoje, ele avalia muito o momento atual. Por outro lado, você tem diversos contratos com vencimento em 2038, 2041, lojas excepcionais, como eu falei para vocês, com a possibilidade de vendas de algumas dessas unidades, geração de ganho de capital e poder ainda melhorar esse guidance, lembrando, o guidance é entre 0085 e 0088. E isso pode ser ajustado? Pode. Vai depender, claro, de como a gestão vai evoluir ativamente, mas são possibilidades. Então, o fundo vai crescendo, ele vai abrindo novas verticais, novas teses, vão se abrindo também novas possibilidades. Eu sempre falo isso, os fundos mais híbridos, os fundos maiores, os fundos que realmente têm relevância no mercado, ele tem mais musculatura e ele tem mais opções dentro da sua composição de receitas presentes e futuras e isso, sim, deveria ser visto como algo importante dentro da construção das escolhas das carteiras dos investidores como um todo, de buscar sempre estar próximos de fundos em que tem mais opcionalidades, que tem mais capacidade de geração de resultados futuros mais consistentes para os seus investidores. Lembrando mais uma vez que aqui num vídeo como esse, a gente não está fazendo nenhum tipo de recomendação ou não do fundo, estamos apenas trazendo alguns fatos relacionados ao Gari11, uma vez que todos vocês estão nos questionando bastante aqui pelas redes sociais, enfim, sempre chegando perguntas aqui para a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço para curtir, deixar o comentário, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho